Oi meus amores, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo e como vocês viram aí no título hoje eu vou mostrar para vocês sobre Facebook e ADS, vou ensinar passo a passo como criar uma campanha e como usar o trafego pago ao seu favor mas antes já vai deixando muito like, se inscrevendo aí no canal se ainda não for inscrito deixa um comentário para eu saber se você gosta desses tipos de conteúdo para eu continuar trazendo e me segue lá no Instagram que é esse aí que está aparecendo na tela por lá eu também dou várias dicas, ajudo com vocês em várias questões então me segue por lá, se você vai gostar com certeza a cabecinha de vocês deve estar explodindo ai meu Deus do céu, do nada, a Kyla que sempre falou de orgânico sempre disse que vendia e era especialista no orgânico vindo falar sobre trafego pago e sim gente, para quem não sabe, eu sou especialista em vendas no orgânico eu comecei sem investir nada, pelo motivo que eu não tinha dinheiro para investir em trafego pago então eu tive que começar pelo orgânico e eu cresci muito através do orgânico conquistei meio milhão de reais, 100% no orgânico, sem investir em nada porém eu vi uma pessoa falando assim cara, por que subtrair e não somar? por que não usar o orgânico e o pago juntos? se eu já tenho tanto resultado no orgânico, se eu usar o pago junto, eu vou ter muito mais resultado ainda então por essa lógica, eu decidi dar uma chance ao trafego pago eu confesso para vocês que eu tive muito medo penso, uma pessoa que nunca investiu nenhum real para fazer dinheiro do nada, começar a investir foi muito difícil para mim, mas compensou muito antes da gente ir de fato para o conteúdo na tela do meu computador eu queria mostrar para vocês quais os pontos positivos e negativos de anunciar e de trabalhar com o orgânico vamos lá, o orgânico é legal, você não gasta, você não mexe no seu bolso te brilha os olhos fazer dinheiro sem investir nada porém é muito difícil escalar outro ponto negativo do orgânico é que você não tem controle você não tem controle de quem vai ver os seus conteúdos você não tem controle para quem que vai entregar quando você produz um conteúdo do orgânico, você depende unicamente do algoritmo às vezes o algoritmo que mostra para um público totalmente desqualificado que não é o seu público diferente do pago, que a gente consegue mexer lá direitinho e falar para o Facebook olha Facebook, eu quero que você mostre isso aqui para mães olha Facebook, eu quero que você mostre isso aqui para homens você consegue usar a inteligência artificial do Facebook para mostrar o teu anúncio para quem você quiser isso não acontece no orgânico uma coisa que ninguém leva em consideração mas é muito importante é que no orgânico você não paga com dinheiro você paga com tempo e o tempo, na minha opinião, vale muito mais diferente do trafego pago, que você consegue facilmente replicar o passo a passo mostra direitinho qual o público, qual segmentação, o que você tem que fazer para quem que tem que mandar e dá tudo certo, é muito fácil de replicar outro ponto muito vantajoso é que você tem controle sobre absolutamente tudo para quem está indo, quem está vendo, quem não está vendo, quem está clicando vai para cá, você tem controle de tudo você consegue escalar e na minha opinião a melhor coisa do trafego pago é você conseguir colocar exatamente o teu avatar por exemplo, hoje eu falo para mulheres então eu consigo segmentar os meus anúncios direitinho para não aparecer para homens para aparecer para mulheres de tal a tal idade mulheres com tal a tal interesse segmentar bem bonitinho para atingir o meu público-alvo então vamos lá para a tela do meu computador a primeira coisa que você vai precisar para anunciar é de um perfil eu estou aqui com um perfil, não é o meu perfil é um outro, a gente usa vários Facebooks e tem uma forma de você conseguir Facebooks caso você não tenha, você pode pegar no familiar você pode usar o seu ou também tem uma forma de você estar conseguindo Facebook mas aí é tema para o próximo capítulo, tá bom? então vamos lá aqui é um Facebook normal e de cara já consigo mostrar para vocês um anúncio que é esse aqui vocês conseguem ver aqui o patrocinado e aqui tem uma legenda tem a imagem que é o que a gente chama de criativa essa imagem pode ser assim, foto pode ser vídeo enfim e aqui embaixo tem um link para você saber mais ou então para comprar algo assim, fale conosco que manda direto para o WhatsApp então aqui você tem várias formas de anunciar seja direto para a página de vendas para a pessoa já comprar seja para o teu WhatsApp enfim então esse aqui é um anúncio então toda vez que você vê por aí um negocinho com o nome patrocinado é simplesmente essa pessoa pagando o Facebook para anunciar aquele produto e olhem só esse anúncio aqui você não faz ideia de quem está quem está por trás dele por quê? aqui é um nome de uma página tá? olha, um nome qualquer você não sabe quem é o dono dessa página você não sabe quem que está fazendo esse anúncio então dá sim para você anunciar com um outro nome ninguém nem vai saber que é você por trás daquilo ali tá? porque a gente anuncia pela página não é pelo Facebook por exemplo, eu estou aqui no Facebook de Marcelino não vai aparecer o nome dele nos meus anúncios vai aparecer o nome da minha página e esse nome eu coloco o que eu quiser vou mostrar para vocês então a primeira coisa que você precisa para fazer um anúncio um perfil no Facebook segunda coisa que você precisa é uma página e é isso que a gente vai fazer agora vamos criar a página vamos vir aqui, ó em páginas olha, páginas e aqui já tem uma página minha chamada Agile 100% Natural mas nós vamos clicar aqui em criar uma nova página que eu vou mostrar para vocês como é muito simples, tá? que você vai dar um nome para a sua página lembrando que esse nome é o que vai aparecer lá nos seus anúncios mas pelo amor de Deus não fique grilado pensando no que você pode colocar meu Deus do céu enfim, não precisa disso, tá? você pode colocar qualquer coisa qual que é nome colocar o nome de outra pessoa enfim, isso aqui é muito irrelevante tá? então, vamos colocar aqui Laura Gonçalves Laura Gonçalves categoria você pode colocar aqui é obrigatório, né? você vai preencher eu vou colocar beleza não, vou colocar saúde não tem saúde aqui, ó saúde, beleza pronto a biografia é opcional então o que é opcional não precisa a gente vai clicar aqui em criar página Laura Gonçalves o que você pode fazer? pode ir aí no Google pega uma foto aleatória pronto aqui, para concluir a página está pedindo um número de telefone válido então, a gente vai colocar aqui, ó o país, né? no caso, está no Brasil procura aqui Brasil e aqui a gente vai colocar um número de telefone coloca o número ali bonitinho se for obrigatório, tá? e o que não é obrigatório é só ir pulando aqui vai pedir para você personagens da sua página isso aqui também não é muito relevante mas já que a gente pegou a foto aqui vamos colocar daí a gente vai clicar em avançar e aqui está pedindo para a gente conectar o WhatsApp a nossa página e vamos lá para um detalhe o Facebook ele sempre está em constante atualização e eu vi alguns rumores por aí que quando você tentava criar uma BM por exemplo a gente está criando uma página nova criar uma BM também que a gente precisa para anunciar perfil página BM e conta de anúncio é as quatro coisas necessárias que a gente está anunciando então a gente já criou a gente já tem o perfil a gente já criou a página e agora a gente precisa da BM quando a gente ia criar a BM lá pelo site acabava que o Facebook automaticamente dava um bloqueio na sua conta sabe-se lá por qual motivo então a gente tem uma outra forma de conseguir criar essa BM sem ser bloqueada que é apenas vinculando um WhatsApp pode ser que esse WhatsApp já tenha esteja conectado em uma outra BM enfim é só para a gente conseguir mesmo criar BM então aqui você vai conectar o WhatsApp à sua página então vamos botar aqui o Brasil e vai colocar aqui o WhatsApp à sua página vai clicar aqui para receber o código e eles vão estar enviando um código de cinco dígitos tá e aqui pode ir avançando e pronto gente essa daqui é a nossa página se não apareceu para você vincular o WhatsApp lá no início é muito simples é só vir aqui em configurações você vai vir em contas vinculadas e ao WhatsApp você vai conseguir estar conectando tá o seu WhatsApp e também o seu Instagram você conecta aqui é super simples é só fazer login pronto daí agora a gente vai voltar aqui ó nesse Facebookzinho a gente volta lá para a página inicial do Facebook vamos vir aqui em gerenciador de anúncios ele vai mandar a gente para essa página então vamos lá gente para que vocês entendam eu acabei de ver aqui que eu fui bloqueada então não vou conseguir mostrar com detalhes na tela do meu computador mas eu vou explicar para vocês tá bom para não deixar vocês na mão aqui ó tem essas aqui são as minhas BMs a Laura Gonçalves e a BM1 tá a BM1 ela já tem uma conta de anúncio Laura Gonçalves ainda não e aqui a gente tem a conta principal que é a Marcelino Bispo nós nunca vamos anunciar por essa conta principal porque se essa conta tomar bloqueio a gente perde tudo tá então a gente sempre tem que anunciar pelas BMs então a gente clica aqui ó no Laura e aqui em adicionar aqui a gente vai filtrar né vai pesquisar aqui pela Laura e vai adicionar não vou conseguir adicionar agora porque eu tô com acesso restrito mas normalmente vai aparecer aqui você vai conseguir adicionar tá depois disso o que você vai fazer vai vir aqui em contas de anúncio aqui vai ter um botão azul que não é esse tá porque eu tô com acesso restrito você vai clicar no botão azul você vai rolar a tela vai aparecer um negocinho bem pequenininho você vai rolar a tela e lá vai ter escrito criar uma nova conta de anúncio você vai clicar em criar e vai colocar o nome conta de anúncio só por organização pra você entender o que que é BM o que que é conta de anúncio o que que é página tá bom então clica lá e coloca conta de anúncio até aqui ó o nome da BM você pode alterar a gente vai conseguir vir aqui ó nos três pontinhos que eu não consigo fazer mas dá pra você vir aqui e alterar o nome da sua BM depois que criou a sua conta de anúncio do jeito que eu te mostrei lá clicando aqui ó recapitulando conta de anúncio vai aparecer um botão azul você vai clicar no botãozinho vai rolar a tela criar nova conta de anúncio vai botar o nome conta de anúncio e vai criar provavelmente ele vai pedir os dados do pagamento você já pode cadastrar logo de cara ou você pode vir aqui ó em formas de pagamento e colocar aqui uma forma de pagamento tá vendo Laura ainda não tem nenhuma forma você clica em adicionar e aqui vai aparecer as opções tá atribuir a mim não tá indo não tá indo também mas vai aparecer as opções cartão de crédito boleto pix e o que que eu indico pra vocês o cartão de crédito por que Kaila eu não posso pagar no pix porque pra você pagar no pix você vai ter que botar uma quantia lá por exemplo você bota 100 reais e você vai ter esse crédito pra anunciar dentro do facebook isso é muito ruim porque por exemplo se a sua conta assim como a minha acabou de tomar bloqueio o seu dinheiro vai ficar lá preso vai ser muito difícil de você tirar dá pra tirar? dá pra tirar mas é muito difícil é muita dor de cabeça então é muito melhor você usar um cartão de crédito porque esse cartão de crédito você só vai ser cobrado se ele gastar por exemplo se eu anunciei rodou cobrou 5 reais gastou 5 reais ele vai lá e desconta 5 reais no meu cartão de crédito tá então é muito melhor mas Kaila não tem cartão de crédito então você pode criar um cartão de crédito pré-pago tá que é aqueles que você põe o dinheiro no cartão e você passa o cartão como se fosse crédito e ele desconta do seu dinheiro tem vários cartões pré-pagos aí você pode pesquisar no Google e criar um rapidinho é online e é super simples e é a melhor forma pra você estar anunciando dentro do facebook e agora pra anunciar a gente vai aqui no menu a gente vai vir aqui ó gerenciador de anúncio e pronto olha aqui eu vou precisar confirmar a identidade provavelmente depois que eu confirmo essa identidade vai dar certo e eu vou conseguir anunciar novamente nessa conta mas basicamente você vai clicar aqui ó no verdinho e aí você já vai poder criar o seu anúncio é só configurar ali direitinho o público a idade a segmentação colocar o criativo e pronto tá bom gente essa é uma das formas mais rápidas de ganhar dinheiro na internet é anunciando claro que a gente precisa investir mas nem se compara o retorno que a gente vai ter então você pode definir um orçamento tá pra você estar anunciando e é isso eu pretendo depois trazer pra vocês um conteúdo passo a passo mesmo porque foi muito previsível eu não sabia que ia dar bloqueio bem no meio da aula mas eu vou trazer pra vocês tá novamente um conteúdo mostrando passo a passo como subir uma campanha bem direitinho e é isso eu espero que vocês tenham gostado não sei se essa aula foi tão top quanto você imaginava mas eu tô aqui tentei né trouxe pra vocês um conteúdo riquíssimo gratuito tá tudo isso que eu falei pra vocês eu paguei pra aprender paguei caro e uma mentoria pra aprender isso aqui eu tentei explicar da forma mais simples tá a forma que me fez de fato entender foi essa espero que tenha ajudado vocês de alguma forma beijo beijo eu vejo vocês no próximo vídeo tchau